Seu Nelson é morador há mais de 40 anos no bairro Campo de Fora, em Laguna, e revela que em todo esse tempo nunca viu tanto lixo acumulado a seu aberto. Bem em frente à casa dele fica o terreno onde já funcionou a Secretaria de Obras do município, mas que agora virou ponto de despejo de lixo por conta de grande quantidade de resíduos acumulados por ali. Tem rato, tem cachorro, eles botam esgoto na rua, toda espécie de sujeira eles botam aqui dentro. Por conta do desrespeito às normas da legislação ambiental, o município agora terá que isolar o local e posteriormente fazer a retirada dos resíduos em um prazo de até 60 dias, estipulado pela ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Analisando o pedido feito pelo Ministério Público, eu entendi que realmente os requisitos estavam presentes e concedi então a obrigação de fazer e não fazer que atendesse adequadamente a essa problemática envolvendo o depósito irregular de lixo aqui no município de Laguna. Temos ali obrigações de não fazer para eles absterem, cessarem esse depósito e também algumas obrigações de fazer em prazos destacados em razão da particularidade de cada obrigação. Por telefone nós conversamos com um dos réus no processo, o ex-secretário de obras no município, Orlando Rodrigues. Ele disse que ainda não foi notificado, mas que já está preparando uma defesa. De acordo com ele, o terreno é de propriedade da União e que houve um equívoco, já que em sua administração não foram feitos despejos e sim retiradas de lixo do local para a construção de uma creche. De acordo com a ação, o ex-secretário terá que promover um diagnóstico de área degradada, bem como a recuperação do local, acrescido de indenização por danos morais coletivos e multa civil.